11 horas e 19 minutos, estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Solta essa sirene, Ricardinho, porque o empresário morreu depois de bater com a moto que ele estava no semáforo na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. Bateu no posto do semáforo. O Bruno Fonseca traz os detalhes. Olá, Márcia. É isso mesmo. O acidente foi por volta das 4h20 da tarde, sentido centro-bairro aqui da Avenida Torquato Tapajós, nesse trecho próximo à redenção, bem em frente à antiga Philips. Foi aí que Carlos Zanetti, de 31 anos, colidiu com esse poste que sustenta esse semáforo, que nem está mais aqui porque caiu com o impacto. Segundo a divisão de operações de trânsito, ainda não se sabe o motivo do desequilíbrio da vítima. Ele morreu na hora. A gente vê aí, né, a esposa dele chegando, fazendo a identificação do corpo, desesperada. A gente vê que, devido à falta do semáforo, Márcia, o trânsito está aí com retenção. Ele foi levado aí pelo IML, ele morreu na hora. E a gente vê aí que, realmente, casos como esses acontecem diariamente aqui na cidade de Manaus, acidentes e, infelizmente, com vítima fatal. Carlos era empresário e, infelizmente, morreu aqui na Torquato Tapajós. Bruno Fonseca, para o agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca. Uma tristeza sem fim isso, né? Na noite desta quinta-feira, o justiceiro atacou mais uma vez a cidade. Segundo a polícia, um homem que estaria cometendo roubos no Cidade de Deus foi assassinado a tiros. Quem conta a história é Valdir Adriano. O crime foi por volta das sete da noite desta quinta-feira, na rua Plínio Salgado, Conjunto Vila Nova, zona norte da capital. Cláiver Fernandes da Cruz Gonçalves tinha 19 anos e não era conhecido no bairro. Segundo testemunhas, o homem tinha cometido um roubo nesta rua e foi perseguido por um justiceiro que estava armado. Ele atirou pelo menos duas vezes. Um homem, mesmo ferido, tentou fugir e já caiu morto em frente a este comércio. Ele foi atingido por dois tiros que acertaram o ombro e as costas. Tinha roubado o celular, um pouco distante daqui, pegou um tiro e veio cá aqui nessa esquina. O justiceiro conduziu uma motocicleta vermelha. Câmeras de segurança de residências próximas ao local do crime devem ajudar na investigação. Por enquanto, a polícia não tem pistas do atirador misterioso. 11 horas e 22 minutos. Tem mais notícias de polícia. Três pessoas foram baleadas no começo da madrugada de hoje, no Bariri, zona centro-sul de Manaus. Um homem morreu, um outro e uma mulher grávida estão hospitalizados. Quem traz os detalhes é Bruno Fonseca. Olá, Márcia. É isso mesmo. O crime foi por volta de meia-noite e meia, já de quinta para esta sexta-feira. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, um carro ônix preto com cinco elementos fortemente armados, eles vinham dali, ó. Dali já do começo da rua Walter Raiol. E vinham, Márcia, atirando desgovernadamente. Quem estava na rua levava tiro. Foi aí que três pessoas, uma mulher e dois homens, foram atingidos com um tiro. Essa mulher estava grávida. Ela estava ali, ó. Próximo àqueles carros. O outro homem também foi atingido aqui já nessa esquina aqui da rua Walter Raiol. Um deles, o terceiro, chegou a correr lá pra cá, ó, nessa área aqui de construção. E também foi atingido e morreu. Ainda não se sabe o estado de saúde das outras duas pessoas que estão aí, né, hospitalizadas em hospitais aqui da capital. O que se sabe é que esses homens que estavam dentro desse carro, encapuzados, não foram ainda identificados. De acordo com informações dos moradores, Márcia, aqui é uma área perigosa. É conhecida aqui como bariri. A gente sabe que muitos casos de tráfico de drogas acontecem aqui nessa área. Inclusive, à noite, esse pedaço aqui, ele é tomado por usuários de entorpecentes. Segundo informações também de moradores aqui da área, esse homem que foi morto, ele pode ser membro de uma facção criminosa. A polícia investiga esse caso. Bruno Fonseca, para o programa Agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca. Mais um caso de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Vamos mudar de assunto, que o programa hoje está mais ameno. A gente traz as notícias que tem que trazer, mas a gente também muda de assunto e traz dicas de oferta. O Emerson Santos está lá na Tropical Multilojas, no centro da cidade, no nosso Minuto Oferta de hoje. Roda aí! Oi, Márcia! Eu estou aqui na rua Guilherme Moreira, no centro de Manaus. Sabe onde? Na Tropical Multiloja. Olha só, show de material escolar. O menor preço da cidade você encontra aqui na Tropical Multiloja. Esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque aqui é o menor preço, não é isso, Felipe? Isso, com certeza. Menor preço no material escolar? Com certeza. Aqui a gente trabalha sempre o menor preço. E o que é que o nosso telespectador vai encontrar de promoção hoje? Bom, a gente tem um caderno de uma matéria a partir de R$ 4,90, a gente tem apontador a partir de R$ 0,75, a gente tem caneta a partir de R$ 0,80, tinta guache que não pode faltar na lista de material escolar de R$ 3,20, de cera a partir de R$ 1,90. Então, assim, é uma variedade de produtos que você pode encontrar do mais barato até o mais caro. Mas aí, o que interessa para o nosso cliente aqui é saber qual é o produto mais barato que tem qualidade também. E a facilidade no pagamento também, né? Você, mamãe, você, papai, você que está com a lista desesperado, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer para comprar? E você está cansando, né? Está correndo de um lado para o outro. Olha, quer uma dica? Aqui, ó. Aqui é o melhor lugar onde você vai comprar o material escolar. Economize tempo e dinheiro vindo direto. Nem precisa pesquisar, viu? Vem direto aqui na Tropical Multiloja. Dá uma olhadinha aí na quantidade de material que você vai encontrar. A lista completa do seu material escolar, você encontra aqui na loja Tropical Multiloja. O melhor lugar. Facilidade no pagamento. O melhor atendimento. No centro de Manaus, na rua Guilherme Moreira. Eu te espero aqui para você vir fazer todas as suas compras, viu? Eu falei, é aqui, ó. Tropical Multiloja. Tropical Multiloja. Tropical Multiloja é o lugar. Você vai ficar esse final de semana inteiro ouvindo isso. Tropical Multiloja, Tropical Multiloja. Para você comprar o material escolar do seu filho e da sua filha. A lista de material escolar é aqui. Hoje até que horas? Hoje até 5h30. E amanhã, sabadão? Amanhã também até 5h30. E no dia 31, vai abrir na segunda-feira? Vai abrir de 8h às 14h. Para quem quiser, que já quiser adiantar a sua lista escolar, a gente já vai estar disponível. Tá certo. Márcia, volto contigo nos estúdios, porque daqui a pouco eu vou voltar com mais promoções. Aqui do Tropical Multiloja. E tem gente comprando, ó. Tem gente comprando, aproveitando. Olha esse caderno, uma matéria R$ 4,90, gente. Tá dado, viu? Olha as capas aí, para você aproveitar. Tem aqui o papai aqui comprando. Já tá comprando, não é isso? Com certeza. Tá filhota? Com certeza. Só tem ela? Só ela. Qual o nome dela? Daphinha. Oi, Daphinha. Tudo bem? Quantos anos você tem? Nove. Nove aninhos, né? Já tá comprando aí o material escolar. Ei, menor preço, né? Com certeza, o maior preço da cidade. Então pronto. Márcia, volto contigo nos estúdios, porque daqui a pouquinho eu volto com muito mais promoções e ofertas. Sabe de onde? Tropical Multiloja. Tropical Multiloja. Tropical Multiloja. 11 horas e 27 minutos. Muito obrigada a Emerson Santos, que traz aí as novidades e as dicas já do material escolar de 2019. Os pais recebem o 13º e já deixam aquela fatia reservada para o material escolar. Agora eu vou conversar com essa banda show. Cadê o teu crachá? Mas cadê o crachá dele? Ele bateu o ponto dele quando ele veio aqui hoje? Lucas Moura, como é que tá a agenda de shows? Tá bem, engraçadinho, né? Você sabe que ele tá afastando de mim por causa do meu sapato, né? É assim, olha, Lucas, corta aqui pra mim. Fica um pouquinho mais na frente, aí eu fico atrás. Isso aí, a gente conversa daqui. Tá ótimo? Não, mentira, não, para. É o sapato, não se engana, não. Sapato, é o sapato. Como é que tá a agenda de shows? É alta, mulher. Eu cresci, né? Eu cresci muito. Mãe me dava Biotônico Fontoura. Ixi, marido, eu tomei isso e eu fiquei uma bola na época. Esse aqui também tomou. Tomou. E toddy também. Então, assim, a gente vai fazer a atração nacional no Rio Preto da Erva, né? No ano novo. E a nossa agenda de show, por enquanto, só é essa mesmo. A gente tá preparando um super show pra essa apresentação. É o último dia de 2018, ele fala, nossa agenda de shows é só essa mesmo. É o último dia de 2018. Calma que a agenda vai chegar de 2019, calma. É porque, na verdade, a equipe toda parou, né, pra gente fazer uma superprodução, pra gente fazer esse show. Leva um show usado pra galera. Vocês pararam pra fazer uma superprodução pro agora, porque isso aqui é uma superprodução também. Com certeza, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Começa que horas lá, bagaceira? A gente vai entrar uma e meia no palco. Só vocês? O show inteiro? Não, antes você vai ter... Rio Preto da Erva, tu falou, né? É, Rio Preto da Erva. Antes vai ter a Joelma, vai ter outras atrações também locais. Show Elma? Ah, Show Elma estará aqui. Show Elma. Isso, é o mesmo. Show Elma estará aqui. Você encerra o show, é isso? É, a gente encerra o show. Que prestígio. Que prestígio, né? Não é, não? Que prestígio. Fico feliz demais. Já é a segunda vez. Primeira vez que fiz o pro show da Elma, Copacabana, agora a gente tá encerrando. Que show. Convida todo mundo pra ligar, seguir vocês nas redes sociais. O link tá do lado da tela é no Instagram, arroba Lucas Moura Oficial, Lucas é com 2C. No Facebook também, Lucas Moura. E no YouTube também, Lucas Moura. Lá no Instagram, nosso pós-fala de trabalho, né? Tem tudo, tem número pra contato, site, tudo mais. Entra lá, tá bom? Manda o direto pra mim. O filme, marca, vai lá que você chega de volta. Eita, olha, eu vou ter que ir ali. Me presta aqui esse teu microfone que eu vou ter que ir bem ali. Porque o negócio, vou passar por aqui, hein? Mas aí o diretor disse que não era pra ir por aqui. Mas eu vou por aqui. Ah, tô contigo, Tony. Tony, olha o fio, Tony. Tony, tá passando uma bucura atrás de ti, brincadeira. Olha, gente, todo mundo aqui pra receber prêmios. Todos são ganhadores. Eu vou conversar com cada um deles. Como é seu nome? Francival. Seu Francival, tá ligado, não se preocupe não, que tá tudo certo aqui. Seu Francival, do que que o senhor ganhou? Eu ganhei um pacote de serviço da Martins Auto Service. Tem carro? Não, não tem. E agora? Ah, moto! Mas é moto, não tem problema. Como é seu nome? Rejane. Dona Rejane, a senhora ganhou o quê? Ganhei um pacote de serviço da Martins Auto Service. Auto Service. Parabéns, dona Rejane. Mônica. Eu tô representando o meu marido. Mônica. Você é trabe. Funcionário por um kit também da Martins? Segura aqui. Como é seu nome? Emilene. Emilene. Isso. Emilene, ganhou também um kit da Martins? Não, ganhei uma cesta básica. Uma cesta básica. Isso. Muito bom. Muito bom, né? Nesse fim de ano ainda ganhar uma cesta deu aquele up na dispensa. Pega o microfone aí. E aí, tudo bem? Não pode ficar no WhatsApp na hora do programa, não, gente. Ei, brincadeira. Como é seu nome? Saúl. Saúl. Ganhou o quê, Saúl? Cesta básica também. Ganhou a cesta básica também. Mais um show ali. Tu não tava aí esse tempo todo? Eu pensei que tu era o boneco da farda, gente. Fala comigo aí. Fala aí no microfone. Como é seu nome? Paulo. Paulo, ganhou o quê, Paulo? Kit Fardamento. Ah, ele ganhou o kit Fardamento que tá ali do lado. Muito obrigada, viu? Obrigado. Eu vou chamar agora os nossos patrocinadores. Vem pra cá, campeão supermercado que deu a cesta básica. Foi isso? Fala, se fica aqui desse lado. Isso. Agora eu vou chamar quem mais ali? Victor. Vem cá, Martins Altservice. E o outro? O da farda. Fica ali do lado da farda, por favor, lá nesse cantinho em seu. Pode ficar aí, tá bom? Como é seu nome? Eu me chamo Thiago, sou representante de marketing do supermercado Campeão Express. É sempre um prazer ter participado, fazer essa parceria com a Avancard. É a primeira vez, né? É a segunda vez que nós participamos. Ah, é a segunda? No passado vocês estavam aqui também? Não, não viemos pra cá, mas nós participamos de outra campanha com eles. Então, o supermercado tem apenas quatro meses, né? Ok. Tá no coração do Alvorada, ali, bem na Avenida Jota. Obrigada. É um supermercado completo, tá? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo também, viu? Muito obrigada. Martins, né? Martins. Cadê? Me dá aqui o microfone, me dá aqui esse microfone. Muito obrigada por ter participado do Avancard, tá bom? Eu que agradeço. Como é seu nome? Linco. Linco, muito obrigada, Linco. Essa parceria que deu certo, hein? Ali, ali, ó. Opa, essa parceria que deu certo aí, Martins Alcestres e Avancard. A melhor e maior estrutura em oficina de multimarcas e nacionais importados é Martins Alcestres. Torquato da Pajós, do lado do retorno que vai para o Santos Dumont. Obrigada. Agora, deixa eu ver, eu vou passar aqui que eu vou falar aqui com o menino da farda, porque eu achei que ele tava de farda também, entendeu? Por isso que eu não falei com ele, né? Paulo, como é seu nome? Sargento Seixas. Sargento Seixas. Fala ali, Sargento Seixas. Qual é a câmera que vai falar? Na dois. Muito obrigada por ter participado desse show de prêmios do Avancard, tá bom, Sargento Freitas? Sargento Seixas. A gente que agradece essa parceria com a Avancard, que é crescente, graças a Deus. A parceria tem tudo para dar certo. Agora, nós estamos com o fardamento do Colégio da Polícia Militar completo. O menor preço de Manaus vai ser na loja Amazonas Equipamentos Cássicos. E você pode comprar com cartão Avancard? Três vezes sem juros na loja. E da parcela do cartão Avancard? Três vezes com o horário público de todos os órgãos do Estado que tem o cartão Avancard. Você não pode perder essa oportunidade de ir na loja Amazonas e comprar todo o fardamento do CMPM, assim como os militares também. Isso, e aproveita porque é época de fim de ano. Obrigada, viu, Sargento Seixas? E aproveita porque é época de fim de ano e você sabe que vai gastar dinheiro para o ano que vem. E o Avancard sempre dá essa ajudinha para poder colaborar nas suas despesas. Muito obrigada a todos vocês que vieram. Agora, vocês sabem que a gente preparou uma super festa para todos, para os colaboradores e para os vencedores também dessa super promoção, que é o nosso querido Lucas Moura e Banda, que vai cantar ali e todo mundo vai dançar aqui, ok? Ok, todo mundo vai dançar? Ok, Sargento vai dançar também. A pessoa Sargento vai dançar. Sargento é o único que não vai dançar. Vai dançar, Sargento? Lucas Moura canta porque todo mundo vai ter que dançar aqui, tá? Simbora, simbora, galera. Quero ver todo mundo agitado, beleza? Vamos lá? Mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Um beijadente como o sol, o seu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Um beijadente como o sol, o seu abraço quente é meu lençol. Aonde for, tudo que você sente ao me ter, talvez se tomou como você. E o resto são homens e mulheres. Vamos ver a porção pra ficar bonito. Pega, pega. O assunto é mega bom demais. Agora mesmo a gente faz. Você é especial. Amor vira carnaval. Com você a nota 10 anda igual. Se quer me ter, não vai me ter, não me tomou como você. Nosso amor pede bis, pra amor sem raiz. O momento é amar e ser feliz. O que é isso, hein, galera? O que é isso, hein, galera? Uma ação total. O que é isso, hein, galera? O que é isso, hein, Márcia? O que é isso, hein, Márcia? Seja onde for, tudo que você sente ao me ter, talvez se tomou como você. E o resto é o tempo animação, animação, animação. Vem! O assunto é mega bom demais. Adoro amor que a gente faz. Você é especial. Amor vira carnaval. Com você a nota 10 anda igual. Se quer me ter, não vai me ter. Com o momento como você. O seu amor pede bis, pra amor.